é nosso segundo dia aqui em barcelona ontem foi o dia que a gente chegou né então a gente está meio cansado a gente vai dar um rolê hoje estamos aqui no mar mediterrâneo a primeira vez nossa aqui no mar água azul águas limpas transparente chegamos aqui no campo no prédio de fora não parece tão grande mas aqui meu bem grande é muito legal não sei bastante o ingresso custa 27 euros e meio acho que está ok até aqui o real não tá valendo muito ultimamente mas tá bom de mármore ó esse que é o mais perto que eu vou chegar da minha vida desse jogador barcelona o que você está assistindo depois dessa derrota eu creio que foi uma boa partida mas também depois de agora eu poderia agarrar mais mas nós estamos no primeiro você está satisfeito com a sua atuação? eu creo que poderia ter sido o Real Léo e o étyom? e o étyom? não, é o étyom? o étyom? ou étyom? é doido a firma para a bola do mundo o que é isso? eu quero que vai na sorte, eu concordo te agradeço não é o que é isso? pra você ir pra ir pra fazer no menu Uma camisa 150 euros, uma chuteira 300, por aí vai, tô de boa. Ó, então pra finalizar valeu bastante a pena por 27 euros, achei que foi um tour bem legal. E sobre compras, tem roupas ali por 50 euros, 30, 40, mas as originais mesmo são 150 e tem chuteira por 300, aí achei meio caro. Mas valeu a pena 27 euros, né? Se você ganhasse em euros, você iria num estádio por 27 reais, acho que não é tão caro, então valeu a pena. Tchau.